O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... O meu fone é bugado, eu só consigo falar por 3 segun... O meu fone é bugado... Eu só consigo... O meu fone é bugado, 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 eu só consigo... Só conhece, só conhece, só conhece, só conhece, só conhece, só conhece e só conhece Fala Eu meu filho abogado, sempre falo por três segundos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL